Superior Tribunal de Justiça admite partilha de imóvel irregular em ação de divórcio. Em uma ação de divórcio, a partilha de bens leva em conta tudo o que foi adquirido pelo casal. Investimentos, propriedades constituídas formalmente e tudo o que tem expressão econômica, mesmo que não seja legalmente regularizado ou registrado oficialmente pelo casal. Como imóveis em lotes irregulares, onde existe apenas o direito de posse. Esse entendimento foi firmado pela terceira turma do STJ ao julgar recurso envolvendo um divórcio litigioso. O caso teve origem em São Paulo, onde o Tribunal de Justiça Estadual entendeu não ser possível a partilha dos direitos possessórios sobre um imóvel localizado em área irregular. Para o tribunal, só após a regularização do bem, a sobrepartilha poderia ser requerida. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, lembrou que a partilha do patrimônio está normalmente associada à ideia de divisão final na solução quanto à titularidade dos bens. Durante o voto, ela esclareceu que nos casos em que a falta de regularização do imóvel não é por má fé ou desinteresse das partes, mas por outras razões como a incapacidade do poder público de promover a formalização da propriedade. Os titulares dos direitos possessórios devem, sim, receber a tutela jurisdicional. A ministra acolheu o recurso por entender ser uma solução de caráter particular e imediato, no que diz respeito exclusivamente à dissolução do vínculo conjugal, afastando, a um segundo e oportuno momento, as eventuais discussões quanto à regularidade e formalização da propriedade sobre o bem do imóvel. A turma seguiu o voto da relatora. A turma seguiu o voto da relatora.